Fala peregrino, sejam bem-vindos a mais um Drops, eu sou o Matheus do Japo e hoje nós vamos falar de videogames. É isso mesmo, chega de falar do Senhor dos Anéis, chega de falar de Nárnia, chega de falar de toda essa high culture que o peregrino tá tão recheado. E nós, olha aí, termos em inglês, hein? Produção high culture. E hoje nós vamos falar de puzzle, e não só de qualquer puzzle, o puzzle que conquistou o coração dos fãs ao redor de todo mundo. E nós vamos falar hoje de porthole. Roda a vinheta, editor. Infelizmente, eu já deixo claro aqui que eu ainda, ainda, não vou falar de Portal 2. Embora, assim, existam cenas extremamente marcantes, e assim, é um jogo provavelmente bem melhor do que o primeiro. E tem uma banda, inclusive, aí que fez uma música que cita um desses momentos muito marcantes, uma banda aí de quase famosa, eu diria. Mas, 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 vamos falar do igualmente legal, o primeiro Portal, que surge com uma surpresa, assim, totalmente inesperada da Valve, que é desenvolvedora, por exemplo, de Half-Life, que é, assim, um primor na arte dos games. E nos surpreende justamente por trazer, de uma maneira que ninguém esperava, um jogo com mecanismos e jogabilidades que, assim, cara, realmente eram muito fora da curva. O jogo, ele é um jogo curto, então, se você tá querendo buscar, inclusive, pra você conseguir só passar aí duas horinhas do seu dia e bater final no jogo, é excelente pra isso. Sem muita narrativa, pelo menos nesse primeiro, sem muito texto também, pra ficar te mantendo preso ali. É mais uma experiência de puzzle mesmo, em que você tem que realizar tarefas e tentar descobrir como passar de fase, e você é colocado num local e chamado a descobrir a lógica, enfim, pra avançar pras frases subsequentes, seguindo as estruturas que o próprio jogo estabelece ali, com a abertura e fechamento de portais. É um negócio simples, mas que te desafia de uma maneira muito interessante, assim, eu lembro de jogar e ter a clara noção de me sentir até mais inteligente. Sabe aquela sensação de quando você resolve um puzzle e você fala, nossa, eu acho que eu sou inteligente, e no fim não, se isso é uma massa de manobra ali do próprio desenvolvedor, porque ele que é inteligente, não você? Enfim, nesse caso aqui do Portal, você acorda num local e é chamado pra fazer ali uma sequência de testes. E a sua recompensa ao concluir as tarefas é um bolo, certo? Faz, conclui e recebe um bolo. É um jogo simples, com uma narrativa simples e uma recompensa definida. Assim, não tem muito o que dar errado, certo? Então, em busca de um pedaço de bolo, afinal, quem é que recusaria um pedaço de bolo? Nós começamos ali a nos entrumar melhor com a gameplay, a avançar nas fases, até que, ao chegar ao final, no 19º teste, ao finalizar o jogo, nós descobrimos uma verdade... assim... espantosa. Não a bolo. Sim, é óbvio que os desenvolvedores, eles criaram ali só uma estrutura simples pra apresentar uma belíssima gameplay e um belíssimo game design que eles haviam desenvolvido. E não há nada aqui muito filosófico a respeito. Algo que em Portal 2, por exemplo, eles desenvolvem muito mais, inclusive em termos narrativos e de desenvolvimento do jogo em si. Mas, alguns jogadores, lá no 16º teste do Portal, do primeiro, eles descobrem na parede alguns rabiscos, escrito várias vezes. The cake is a lie. O bolo é uma mentira. Nos apontando que houveram outros participantes desses testes que já haviam descoberto essa terrível surpresa de que, no final de tudo, não haveria bolo. E isso, cara, na época, tomou os fóruns com comentários, discutindo sobre todo o possível lore daquele universo, daquele ambiente que você estava, enfim. É assim, joga em Portal, você terá um ótimo tempo se divertindo, e por favor, joga em Portal 2, porque definitivamente é uma das grandes e melhores experiências jogando videogame que você terá na sua vida. E sim, eu sou um grande exagerado, mas eu tenho plena certeza que será esse o caso com você também. A questão aqui é simples, tá? E eu levanto uma pergunta. E se aquilo pelo que você tanto luta e busca, no fundo, é só uma grande réplica filosófica desse meme do o bolo é uma mentira? E se essa recompensa que você tanto acredita que irá receber ao final de tudo que você fez não é só uma ilusão que você mesmo criou na sua cabeça? Pensa bem. O sistema de recompensas, ele é, assim, extremamente atrativo pro nosso cérebro. Nós sabemos disso. É por isso que você passa três horas no Instagram descendo Reels antes de dormir, dando like em vídeo de gatinho sofinho. Seja pra tarefas menores, seja pra tarefas maiores, ser recompensado, ele é extremamente vicente. E aí é muito comum nós pensarmos que quanto mais esforços colocamos, maiores serão as nossas recompensas. Mas você já parou pra pensar que talvez você não tenha recompensa nenhuma? Pensa assim, no seu trabalho. E se a promoção que você tá esperando não vier? E se os números não subir? E no fim? E se ninguém notar o que você fez? E se você descobrir, escrito numa parede funda e escondida, que tudo o que você sempre almejou é só uma grande ilusão criada por você, pra que você consiga chegar até o fim e concretizar o que você tem planejado? Por vezes nós sucumbimos à tentação do nosso coração de realizarmos, seja lá o que for, buscando algum tipo de recompensa disso. Nós trabalhamos com essa perspectiva, fazemos atos bons com isso em mente, ajudamos e servimos, pensando sempre no que aquilo pode me trazer de benefício. E talvez esses benefícios muitas vezes não são palpáveis, né? São benefícios de visibilidade, etc. A gente, enfim, você tá entendendo o que eu tô dizendo. É comum, inclusive, até mesmo construirmos relações pensando no fim que isso pode gerar pra mim. Mas isso é ilusão, é vaidade, é vento. O bolo, gente, é uma mentira. Essa frase, cara, ela é tão poderosa que talvez Salomão teria escrito ela também, em Eclesiastes. O bolo é uma mentira. Pensa nisso, seria legal. Imagina, você tá lendo Eclesiastes lá e tem que quiser lá. E é por isso que o apóstolo Paulo em Colossense, ele é bem simples ao nos conduzir a viver sob uma outra perspectiva. De que se fazemos algo, nós devemos fazê-lo como para o Senhor e não para os homens. E, não sei se você sabe, mas você é homem. Ou seja, não pra você mesmo também. E por quê? Porque se fazermos para o Senhor, assim também do Senhor, receberemos a recompensa da herança. Olha só, como o apóstolo Paulo tinha alguns insights maravilhosos. Será que Paulo jogou o portal? O sábio em Eclesiastes também foi muito bem ao visualizar essa faceta da realidade. Porque debaixo do sol, cara, é tudo sempre igual. E na sepultura nós não teremos, e não saberemos nada, não teremos recompensa a receber. Mas nós podemos nos alegrar, porque graças a Deus, a sepultura pra nós não é o fim. E nós seremos chamados pra junto do Pai, pra participarmos de um banquete com Ele na eternidade. E aí eu termino pensando, quem sabe lá nesse banquete também, nós não teremos uma bela fatia de bolo pra podermos aproveitar. A fatia de bolo que aqui, nós nos deparamos e percebemos que é só uma ilusão. Mas que lá, talvez seja uma realidade muito gostosa. Eu sou o Matheus do Japo, e este foi mais um episódio de Drops. Um beijo e um queijo. Tchau.